A minha vida é preciosa porque você não pode assistir de novo. É isso que faz a vida ser tão mágica. Um dia você vai comer sua última refeição, cheirar sua última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama, com paixão. Gente, aproveite os poucos anos que você tem.